Olá Fernanda, olá você de casa, bom dia a todos vocês. Fernanda, hoje eu vou dar uma dica aqui muito especial, muito deliciosa para você que não preparou ainda ou não tem a sua sobremesa do final de semana. E para isso eu vou contar com a ajuda do chefe executivo, Eric, que vai nos ensinar a preparar um delicioso petit gâteau. Então Eric, por onde nós vamos começar a preparar essa receita toda especial? Nós vamos começar aqui com a manteiga, manteiga sem sal. Eu vou dar os ingredientes, eu tenho aqui 300 gramas de manteiga sem sal, chocolate meio amargo. Quanto a gente tem de chocolate? 300 gramas. 300 gramas já derretido, né? Isso, vale salientar que o chocolate tem que ser de boa qualidade. Vamos misturar. Deixar a massa almojante. Estou colocando aqui 100 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Sem fermento, claro. E agora nós vamos colocar 100 gramas de açúcar. Ela foi previamente peneirada. Certo. Para não ter aqueles bolinhos. É açúcar refinado, não é isso? Isso, sim. Ok. E vamos dar uma mexidazinha. O que a gente está usando aqui é o chocolate meio amargo. Se a dona de casa tiver o chocolate ao leite em casa, pode ser usado, não? Aí a gente vai ter que fazer uma redução no açúcar, porque o chocolate ao leite já é bem mais doce. Ah, só diminui o açúcar, não é isso? Ok. Nós vamos colocar agora 5 ovos. 5 ovos. Certo. E 5 gemas. É uma receita prática, fácil, mas muito saborosa. Olha, tem muita gente que diz, eu queria fazer a receita de petit gâteau, mas toda vez que eu vou fazer essa receita, sempre dá errado. Ou o bolinho fica duro, ou fica mole demais e nunca dá certo. Quando é que a pessoa erra, na verdade, numa receita como essa? Porque a gente está vendo que é só misturar os ingredientes, né? E está pronta essa receita. É um fator de cocção, na hora que você vai levar o forno, ou o forno está muito alto, ou está muito baixo, ou o seu forno está desregulado. Sei. Então, o segredo está na temperatura do forno, né? Mexendo bem a massa. A massa tem que ser, como todo bolo, ele tem que ser bem mexido a massa. Você vai levantar e ele vai fazer um fio. Pronto, a massa já está pronta. Esse é o ponto da massa. E agora... A massa levantou, fez fio. Certo. Já está. Qual o próximo passo agora? Nós vamos untar uma forminha, que já tem untada aqui. Ok. Então, vamos lá. Não precisa encher bastante a forminha. No caso aqui, vamos pegar a outra ali. Só para eu mostrar aqui, essa forminha untada. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas em casa, que ela tem bastante manteiga, certo? É um dos segredos. É um dos segredos, né? E tem também um pouquinho de farinha de trigo, que é a forma de untar correta a forminha para o petigato. Então, vamos lá. Bom, agora vamos levar ao forno. Por quanto tempo vai ficar no forno? Entre 10 e 12 minutos. E a temperatura? 180 graus. Bom, enquanto vai passando esse tempinho no forno, eu tenho um recadinho todo especial para você. Você sabe qual o segredo para preparar as massas mais deliciosas na sua casa? Utilize Vitarela em todas as suas receitas. Uma mais gostosa que a outra. São soltinhas e amarelinhas. Também são nutritivas para dar muito mais energia e tem cozimento rápido. São bem práticas e fáceis de preparar com uma textura muito especial. Massas Vitarela, deliciosas como a sua família gosta. Bom, agora o petigato já está pronto, né? Agora, deixa eu só explicar aqui para as pessoas em casa que as pessoas podem estar entendendo que isso aqui seja um micro-ondas. Mas isso é um forno elétrico, não é isso? É sim, é um forno elétrico. No micro-ondas não tem jeito de fazer, né? Não dá certo. Não dá certo. Então, ok. Então aqui é um forno elétrico. Forno elétrico é um forno elétrico. Ok. Então vamos tirar? Vamos tirar. Agora, esse é o segredo. É. Choque térmico. Eu treinei o forno e coloquei. E água com gelo. Isso. Não é isso? O sorvete é opcional, né? A pessoa pode escolher, não é? Na realidade, ele faz parte do prato. Ele faz parte da sobremesa, misturar o quente com o gelado. Agora, o sabor. O sabor do sorvete pode ser qualquer um, né? Eu aconselho o creme, porque já tem muito chocolate. Então, vamos colocar agora. Aqui tem uma calda de chocolate, hein? Uma calda de chocolate, né? Que está aqui. Não. Opa. Uma calda de chocolate, hein? Qual que é? Uma calda tradicional, creme de leite, chocolate. Isso aqui é cacau em pó, tá? Cacau em pó. Ok. Então, é puro mesmo, não é? Não é chocolatado. Para dar aquela diferençazinha. Ok. Esse verdinho é um creme de menta? Sim. Aqui só é um creme de menta com uma geleazinha de morango. Maravilha. E está pronto o prato. Só nos resta degustar. Então, eu vou ali para a mesa para fazer esse sacrifício de hoje, né? Deixa eu partir aqui, para mostrar aqui como é que fica. Olha só. Gente. Nossa Senhora. Olha só a caldinha aqui dentro, ó. Ó. Então, com um pouquinho mais de sorvete, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Olha. Então, isso é o petit gâteau. Então, vamos provar. Bom apetite. Divino. Muito saboroso. Então, vocês em casa têm que fazer, porque é muito bom. É fácil de preparar e uma sobremesa muito sofisticada. Então, agradecer aqui ao chefe Eric, que fez essa delícia para a gente. E espero que tenha gostado. Opa, adorei. Então, para vocês, até a próxima, se Deus quiser, e um bom final de semana. E um bom final de semana.